Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Poderes Ocultos, aqui você encontra as mais poderosas orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e veja como podemos te ajudar a ter o seu amor com você. Vamos à oração! Ó Iemanjá, mãe das águas profundas, poderosa rainha do mar e dos ventos, eu te imploro com humildade e devoção, que atendas ao meu pedido com compaixão. Neste momento de aflição e solidão, peço que toques o coração do meu amado. Que ele sinta o amor que tenho por ele e que seja despertado com fervor e zelo. Que Iemanjá sopra os seus ouvidos as palavras de amor e de saudade, que eu preciso dele como de ar para viver e que esse sentimento faça-me procurar. Que as ondas do mar tragam meu apelo, que a energia do oceano seja a força para que meu amado entenda o meu desejo e venha ao meu encontro urgente e apaixonado. Que Iemanjá, com sua sabedoria divina, ative os sentimentos mais profundos, que meu amado sinta a falta que eu sinto e venha correndo com amor e desespero. Ó Iemanjá, mãe dos mares e das águas, peço que aflore a paixão em seu peito, que ele sinta um desejo incontrolável por mim e que não consiga resistir ao nosso amor. Que o seu pensamento seja consumido por mim, que meu rosto se faça presente no seu sonhar, que seu coração palpite forte ao me recordar e que ele sinta um vazio sem minha presença. Iemanjá, Deusa dos sentimentos profundos, peço que me conceda a bênção do amor verdadeiro, que meu amado seja tomado pela paixão e que venha a mim com urgência e fervor. Que seu corpo, mente e alma se rendam a mim, que ele não suporte mais a ausência do meu ser, que sua necessidade de me ter seja incontrolável e que venha ao meu encontro rendido e apaixonado. Ó Iemanjá, senhora dos mares infinitos, peço que envie as ondas do desejo até ele, que ele se sinta atraído por minha essência e que venha até mim urgente e apaixonado. Iemanjá, mãe querida, eu te suplico que atendas ao meu pedido com compaixão, que meu amado sinta uma ardente necessidade de vir ao meu encontro com amor e devoção, que suas vontades se conectem com as minhas e que nosso amor se fortaleça a cada encontro, que o destino nos una de forma inabalável e que nossa paixão seja eterna sem desacordo. Ó Iemanjá, rainha dos mares profundos, eu te rogo e imploro pelo seu auxílio para que meu amado me deseje incessantemente e me procure urgentemente e me procure urgentemente e me procure urgentemente muito apaixonado. Que cada fibra do seu amor, que cada pensamento seja ocupado por mim, que sua busca por mim seja incansável e frenética e que ele não descanse até me encontrar. Que Iemanjá, em sua grandeza e força divina, interceda por mim nessa súplica sincera e que meu amado sinta uma necessidade avassaladora de me ter ao seu lado com amor e devoção. Ó Iemanjá, mãe querida e protetora, peço que escute as minhas preces com carinho e que conceda a graça de meu amado com urgência, paixão e de coração aberto. Que as águas sagradas que banham seu trono percorram o coração do meu amado e que ele sinta a grandiosidade do nosso amor e venha ao meu encontro rendido e apaixonado. Que assim seja, que assim se faça com a benção da poderosa Iemanjá. Que meu amado venha a mim, urgente e apaixonado, e que juntos possamos viver um amor abençoado. Que essa oração chegue aos ouvidos de Iemanjá e que ela atenda ao meu pedido com prontidão. Que meu amado seja tomado por uma paixão avassaladora e venha a mim com amor e devoção. Ó Iemanjá, rainha do mar, eu venho humildemente te implorar que toques o coração do meu amado e o faça-me desejar e procurar apaixonado. Que a força das águas do mar, que as ondas do oceano transmitam a urgência e intensidade com que o quero ao meu lado. Que a tua energia envolva seu ser e faça-me entender o meu querer. Que sinta a falta que estou a sentir e venha correndo cheio de amor e desatino. Deus é Iemanjá, mãe dos oceanos, faça com que meu amado me procure insano. Que cada pensamento seja voltado para mim e que ele não resista a esse amor que não tem fim. Iemanjá, rainha das águas do mar, peço-te com fervor, meu amado faça-me desejar. Derrama tua bênção sobre nós com devoção e que ele venha urgentemente em busca da minha paixão. Mãe Iemanjá, protetora dos amores, atenda ao meu pedido sem demoras. Desperte nele um amor incontrolável, que o faça-me procurar ardente e insaciável. Que a tua luz ilumine o seu caminho e o conduza até a minha presença com carinho. Que ele sinta o fogo da paixão me envolver e que não possa resistir a esse desejo de me ter. Ó Iemanjá, poderosa rainha do mar, interceda por mim, para que ele possa me amar. Que meu amado sinta um amor intenso e venha urgentemente em busca do nosso enlace imenso. Que assim seja com a tua proteção, que ele venha a mim cheio de devoção. Que nosso encontro seja um mar de emoção e que desfrutemos de um amor apaixonado e eterno em comunhão. Que Iemanjá sopre aos seus ouvidos as palavras de amor e de saudade. Que eu preciso dele como de ar para viver e que esse sentimento o faça-me procurar. Que as ondas do mar tragam meu apelo. Que a energia do oceano seja a força para que meu amado entenda o meu desejo e venha ao meu encontro urgente e apaixonado. Que o seu pensamento seja consumido por mim. Que meu rosto se faça presente no seu sonhar. Que seu coração palpite forte ao me recordar e que ele sinta um vazio sem minha presença. Iemanjá, deusa dos sentimentos profundos, peço que me conceda a bênção do amor verdadeiro. Que meu amado seja tomado pela paixão e que venha a mim com urgência e fervor. Iemanjá, mãe querida, eu te suplico que atendas ao meu pedido com compaixão. Que meu amado sinta uma ardente necessidade de vir ao meu encontro com amor e devoção. Que suas vontades se conectem com as minhas e que nosso amor se fortaleça a cada encontro. Que o destino nos una de forma inabalável e que nossa paixão seja eterna sem desacordo. Que Iemanjá, em sua grandeza e força divina, interceda por mim nessa súplica sincera. E que meu amado sinta uma necessidade avassaladora de me ter ao seu lado com amor e devoção. Ó Iemanjá, mãe querida e protetora, peço que escute as minhas preces com carinho e que conceda a graça de meu amado vir a mim com urgência, paixão e de coração aberto. Que essa oração chegue aos ouvidos de Iemanjá e que ela atenda ao meu pedido com prontidão. Que meu amado seja tomado por uma paixão avassaladora e venha a mim com amor e devoção. Ó Iemanjá, rainha do mar, eu venho humildemente te implorar que toques o coração do meu amado e o faça me desejar e procurar apaixonado. Deus é Iemanjá, mãe dos oceanos, faça com que meu amado me procure insano. Que cada pensamento seja voltado para mim e que ele não resista a esse amor que não tem fim. Iemanjá, rainha das águas do mar, peço-te com fervor, meu amado faça-me desejar. Derrama a tua bênção sobre nós com devoção e que ele venha urgentemente em busca da minha paixão. Para fortalecer o poder dessa oração e garantir a realização do seu desejo, faça parte do nosso altar de orações por 21 dias. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e consulte nossos serviços. Nós fazemos questão de te ajudar a ser feliz no amor. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus!